A minha relação com a música se deu desde muito cedo, assim, né? Eu acho que a musicalidade, ela desperta automaticamente, assim. Eu sempre me interessei muito por música, sempre, nem na minha casa, eu sou filho de músicos. Então, eu sempre teve esse foco muito bem direcionado, assim. Desde criança eu fui caminhando pra isso, naturalmente, entendeu? Estudei piano dos 9 aos 15 anos, com uma professora velhinha, fazer escalas e aqueles métodos antigos. Claro que são imprescindíveis técnicas de piano e tal, mas talvez é entrar mais em contato com o que é o comunicativo hoje pra uma pessoa que se interessa por música. Eu já dei aula de instrumento também, dei aula de baixo. Eu acho que você tem que se livrar um pouco dos parâmetros e dos padrões e gerar interesse no aluno, sabe? Talvez isso até tenha criado um certo desinteresse meu pelo piano, assim, na época. Tanto que eu saí da aula de piano, eu lembro quando eu falei, pai, quero largar a aula de piano. Ah, então, não sei o que. Você ficou puto. E eu até fiquei meio com remorso, assim, como assim eu tô largando a aula de piano, né? Não sei o que. Mas e não deu outra. Dois anos depois eu me apaixonei pelo violão, ouvindo Beatles e não sei o que, sabe? Mas eu acho que é essa a ideia, sabe? Você tocar o que realmente te interessa, sabe? O que te fez a se apaixonar por música. Eu entrei na ULM, eu me interessei pelo baixo. Comecei a ouvir uns funks, jamiroquai, essa coisa toda. Me interessei, fiquei completamente apaixonado pelo baixo elétrico. E estudei muito, estudei muito. Foi uma fase que eu me formei musicalmente mesmo, eu acho assim, sabe? Eu foco completamente na música, assim. Não fazia nada além de estudar baixo o dia inteiro. Eu toquei com muita gente já. Toquei em restaurantes, bares e não sei o que. Tô fazendo bastante trilhas publicitárias. Tá sendo uma experiência muito boa. Tô aprendendo muito de produção musical, muito. Compor trilha, geralmente é muito de climas, de você ter a bagagem suficiente pra fazer aquilo, mas também não ficar muito parecido. O meu lance com composição é ser verdadeiro a mim mesmo, assim, sabe? Isso me toca de verdade, sabe? Eu sinto prazer em tocar o meu som. Então, eu acho que isso é o fundamental. E eu não sei, mas acho que todo compositor tem uma busca, assim, claro, de comunicar, pegar todas as suas referências, toda a sua bagagem, extrair uma coisa sua e trazer uma certa comunicação. Vê, Senhor, já pode escutar quem sou. Pois há de haver, doutor, algum outro lugar eu vou. A própria voz gritou, pois vale arriscar, Senhor. Avise a quem chegou, não pode acreditar, doutor. Vê, doutor, algum outro lugar eu vou. Vê, doutor, algum outro lugar eu vou.